Hoje o povo vai ser maravilhoso Hoje o povo vai ser maravilhoso O povo santo já está neste lugar Hoje aqui não tem lugar pro trigo gordo O povo santo já vai começar a queimar Todas as coisas hoje vai ser realizado Com alguém que possa atrapalhar Sente que força o contrário atrapalhando Que vacia retirando em nome de Jeová Em nome de Jeová Em nome de Jeová Que vacia retirando em nome de Jeová 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 Deus manda um arco com uma espada pra cortar A cor de pavula que vai sair de perto Porque a obra Jesus vai realizar E inimigo com a igreja não se acorda Ele que pede sua torna e vai sair de toda Em nome de Jeová Em nome de Jeová Ele que pede sua torna e vai baixar uma torna Em nome de Jeová Em nome de Jeová Em nome de Jeová Que vacia retirando em nome de Jeová Legenda Adriana Zanotto